Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de DOOM RAIDER e estamos aqui numa área nova com os nossos amigos todos aqui ao nosso lado. Todos não, falta o Alex só e o Roque também porque ele faleceu, infelizmente. E normalmente eu iria aqui explorar e aí provavelmente para buscar aquilo e assim, mas o meu objetivo para já é em direcção ao objetivo principal, porque por acaso eu lembro-me mais ou menos bem desta zona e sei que a maior parte das coisas nem sequer dá para explorar porque não tenho o gear e penso que à medida que vamos fazer, não tenho certeza, à medida que a gente vai fazendo estas missões, vamos desbloqueando então o gear necessário. Agora, para ir aqui, eu acho que é só quando estivermos a voltar. Sinceramente, porque eu acho que ela não consegue nadar. Não pensava que tinha sido um shawl antes de um episódio passado fazer isto, mas já parece que foi só um troféuzito. Já joguei botas, não me importo matar. Elas são do diabo. Ok, suponho que aqui não vai ter inimigos. Por isso vamos só focar-nos em colecionáveis, que é o que eu já faço normalmente, mas mais tranquilos. Espero que este episódio seja um bocadinho mais tranquilo que os anteriores. Tem sido muita acção. Não é que eu também não gosto da acção, mas de vez em quando também é preciso de uma pausazinha. Incluído. Português. Parece ser o início do século XVIII. É pá, aqui a representar ao filho, já sabes. E agora vamos apanhar o Tétan. Quem é o diabo? Parece que eles têm armas. Eu não sei. Deixe-me pensar. O Radius está morto por horas. Estamos cortados, irmão. O que... o que vamos fazer? Caramba! Espere-me por um segundo. Deixe-me pensar. Algo está acontecendo. Você viu o fogo chegar na montanha? Sim? Mas isso não pode significar nada. Vamos entrar na noite. Espera. Você acha que isso é uma boa ideia? Talvez devemos esperar aqui, para o próximo barco. Sim, estaríamos esperando um longo tempo. Algo está errado, irmão. Tenha o seu barco pronto. Nós deixamos à noite. Não consigo ver o segundo. Mas parece que estão aqui uns gajos que estão simplesmente refugiados. E estão com medo de nós. E decidiram que a melhor maneira de proceder era, durante a noite, vir dizer olá. E obviamente que a gente não pode deixar isso acontecer. Agora o outro. Eu não faço a mínima ideia de onde ele está. Vamos ter uma bela surpresa. O corpo dele caiu. O corpo dele caiu. Eu não faço a mínima ideia de onde é que está o gajo. Oh! Ok. Não, não. Consegui. Aquele parecia uma cena para nós, mas era só peixe. Não, não cheguei. Deixem-me só. Não cheguei a fazer aqui a busca. Do costume. Parece que não está aqui nada a brilhar. Olha. Está ali uma mina. E as minas... São um challenge. Exatamente. Mas agora os challenges também aparecem em Highlighted. Serão mais fáceis de fazer. Portugueses. Está aqui tudo podre. Mas nem se houve um crack na madeira. Nem nada. Será que dá para... Eita, mas não tem aqui nada. Ui. Olha, mas... Ui, este... E carago, este navio que aqui está... É potente. Não é como este vai aqui por trezido. Acho que não chega. Ah... É só assaltar? Não. Oh, meu Deus. Vai. Não morreu. E carago, estes gais... Jesus. São os Hulk. Quantos tiros é que eles levaram? E de... De próximo... Fogo. Bem. Vamos ver se desta é de vez. Ah, eu saltei de baixo. Oh my God. Devia ter subido para cima. Lol. Porque eu estava ali a olhar para a âncora e parece que dá para destruir o que está a segurar a âncora. Não. Não. Quando eles vão com a manoeira de ir embora. Isso. Não. 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 E aí, eles estão começando a ir embora. Dece sabe que está em uma maneira de ir embora. Não. 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 Mas quando eu morri, eu havia inimigos. Olha, não sei como é que o primeiro falhou e o segundo acertou. É usado pelos escritores da Câmara do Reino Unido. Brown Jade Ink Box. Ok. Parece que isto era só um recipiente patente para poder escrever antigamente. Ok. Parece que já temos o que é preciso. Podemos voltar. E afinal não apanhamos aqui o gear que eu estava a pensar. Olha. Está tudo bem Lara. Pelo menos o que é que aconteceu? Não percebi. Ok. Ok. Eu não sei o que é que aconteceu. Foi só para mexer a tirar um bocadinho. Parece que nem sequer dá para saltar aqui. Ah, já sei como é que... Já me lembro como é que se consegue fazer isto. Acho que eu... Tenho uma ligeira ideia. Ah, aqui já não consegue saltar. É só se for daqui assim. Não. Ah, aqui o Jonah. Obrigado. O que está errado? O Alex deveria ter voltado agora. Help! 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 Dr. Whitman. Jonah! Help! Não vai estar a ser seguido por nada. É tudo uma fachada. Quantos estão lá? Eu não sei. Estes mortos? Não vou ver ninguém. Deve ter que assustá-los. Estes mortos. Eu me sinto que eu saquei por milhas. E você não caiu nada. Deve ser mais melhor do que eu pensava. Você poderia levar eles para nós. Como você fez no palácio. O que? Não é como era, Laura. Eles me deram enquanto você pegou Sam. O que é isso? Eles disseram que era a única forma que eles deixasse você e os outros viver. Eu tento te acusar. Eu tento te acusar. Nós não temos tempo para isso. Olha, eu não sei o problema entre os dois de vocês e para te dizer a verdade, eu não me importava muito. Eu só esperava que... Olha, outra palavra e eu espero que eu vou começar a romper essa prensa de dentista de vocês. Você está certo. Isso é por isso que isso não está acontecendo, ok? Eu vou atrás de Alex. Onde foram as ferramentas? As ferramentas. Olha, ele pode cuidar de si, Laura. Muito bom. Temos um tempo pra cá. Vamos voltar. Muito bom. Tira essa ferontada. Eu estou salvando para você desde que eu descobi a ele. Ela é poderosa. Você pode pegar um arroque de quase qualquer coisa. Obrigada, Jonah. Mas podia ter visto o que é que dizia. Ah, mas parece que é só o mesmo isto. Já tínhamos feito os upgrade. Então estamos mesmo cheios de scrap. O que é isto? Aero Damage, sure. That's nice. Lara, a Endurance é fechada no outro lado desses clifes. Você pode usar aquele novo bode para fazer o seu caminho lá. Talvez nessas rocas acroso do doco. Desculpe, mas... Eu não posso usar o meu bode. Vamos ver, vamos ver. Mas vamos avançar mais uma vez. Não temos nada a fazer aqui na ilha para já. E estamos quase a ter mais upgrades para o Ark. Um arco, uau. Olha aqui... Um... Exatamente. Ah, esqueci-me ali daquela... Daquele lado, mas... Se calhar vamos ter outras oportunidades. Um... Ok. Ah... Então com este arco... Nós podemos fazer... Isto. Nice. O que é isto? Ah, é só um sinal. Que tabu é onde o shore... Em vez de estar tipo no alto do mar está aqui. Porquê que ela está aí de costas? Será que tem ali alguma coisa? Porquê que dá para ir para aqui se não tem aqui nada? Lara está indo para o seu caminho. Você deve esperar por ela. Não. Não, eu tenho isto. Estou indo para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem bells jueu de casas. Se nem eu fosse para uns GPS castos. Mas, não. Se calhar devia ter ido ali, diretamente. Não sei. É. Ui, gonna jump! Ok, agora é para... Para ali ou para aqui para cima? Para cima. Para ali um cacho. Ok, vou já continuar aqui em cima. Já instalou ali o... O Esqueriton. Olha, temos ali um artefacto. Se calhar tenho sanders no minimap para que eu estar a ver. Como é que é suposto subir? Ok. Não sabia que dava para fazer isto. E tinha aqui outra caixa em cima, incrível. Ainda bem que aqui vim. Oh! Assistei-me um bocadinho. Vai para baixo? Por que é que ela não vai para baixo? Ok, obrigado. Oh! Isso quero demorar. Está ali um... O chestito. Uma rifle part. Vamos aqui olhar. Tem aqui então... O artefacto. E parece que tem ainda mais coisas. Não sei se foi em pessoa minha ou não. Ou... Também. Pelo que não me atira a home. Se não... Isto não corre bem. Ok, aqui... Nada. Aqui nestas plataformas também... Não estou a ver nada. Isto é tão melhor agora. É que eu nunca as vi. É tipo assim na... Na água, não é? Como podem imaginar. Será outra inkbox? Provavelmente. Não. Parece que... É um family outing. Ok. Tem um nome na tag. Millie. É a caja do Stranger Things. Deixou aqui o teddy bear. Dá para ir para baixo. Certo. Ou errado. Bem. Mas eu não vejo nada lá em baixo. Por isso. Ok. Vamos voltar para cima. Ou... Eu te vejo. Então como é que se vai lá para baixo? Sim. Mas também já tinha visto estas salvages aqui. Que ainda não estava usado como uma arraina. Ou foi parte de um set de barriga mais grande? Eu vou pesquisar se eu ever saio desse lugar. Bem, afinal não são inkboxes. São cenas da... Jade Dynasty. Que também é um jogo. Por acaso nunca eu joguei esse jogo. Ok, agora sim, acho que temos tudo Oh my god Lara Ok, isto é para ligar a onda? Aqui Só para depois voltarmos, né? Oh my god Perdão Olha aqui, uma mince Estou a adorar estes skills novos, estava a facilitar tanto a minha vida Olha, estavam aqui inimigos e já me viram Olha aqui um Ok Vamos para aqui para cima Ah, está ali outro Come on, ok, morreu Bem, agora isto é mais rápido o arco, não sei se repararam Não Eu tenho de ir ali explorar aquilo? Yeah, pois tenho Ui, ui Se calhar isto não foi uma boa ideia Estou salt Então, não vai vir aqui Hello, o que é isso? Oh, a GPS cache Thank you E o que é isso? Oh, uma coisa Uma coisa Uma coisa Aqui E quando eu digo another thing É tipo Ok, não dá para vir para aqui Ok Péssimo Yeah Acho que não dá para subir aqui Embora tenha aqui cenas que acho que dá para destruir Não Parecia ser a mesma textura Para este novo item, mas parece que não é o caso E perdemos o nosso tempo O que é isso? É um grave Challenge unlocked Unlocked Ok Isto também só vem ter aqui atrás Que também é inútil Não era completamente inútil, mas Eu vou saltar já para aqui Ah, mas se calhar são dois sítios completamente diferentes Eu nunca vou apanhar isto, mas Whatever Ok, não devia ter saltado logo para aqui Foi mal da minha parte Mas como é que algum gajo vai buscar aquilo, bro? Ah não, Walter, tá bom Ok Ok, eu ia pensar que estava aqui uma tenda de corda, mas não parece ser o caso Então não sei subir para ali Interessante Interessante E está ali um ortefacto ali em cima também Parece que tínhamos duas maneiras diferentes de subir Ah, e eu agora tenho ali pela outra, acho eu Não, dá para cair aqui Exatamente Ah, está apareceu muita cena de crianças, eu espero o que é que se passa Coco Ah, Coco, sorry Estão ali em cima Estão ali de inimigos Vamos ao lado O que droga é esse nenhum? Eu preciso para parte agora!? O Eduardo Check-se American O gajos desse cara agora tem todas as armaduras Nós precisamos de volta Estava aqui um artefacto Esta parece ser uma forma de ser mais confortável Tudo partido outra vez, como sempre Não haverá uma tumba que não está toda partida O... Secretaria... To go back I see Não é tão secreto O fogo esta tumba é um bocado... Comprida E nem lá chegámos Isto vai ser tipo um bunker, bro The Flooded Vault Acho que me lembro disto Temos aqui uma parte nova, acho eu Exatamente Commander Rifle That's nice Ah, saí sem querer Ok, não posso utilizar novamente isto Será que já posso? Já sim senhor, obrigado Então temos Frag grenades Granadas novas I guess Temos More damage Good E está-nos a acabar a scrap Uau Scope E silencer Não quero nem um nem outro Mas vou comprar os dois Agora podemos pôr Silenciador na nossa Assault Rifle também Como é que eu vejo? O scope é só tipo Ou... Ok Ok, eu nem vou Eu nem vou cursinho não muito Parece que o scope é só Não é para Nós utilizarmos É só para Para parecer bonito Pelo menos eu não sei a teca Mas dá para usar isto ou não? Ok Estão sentados aqui para investigar as estrelas? Ok Não faço ideia O poder está ainda Como é isso possível? Pagaram a conta E Miko Aliás já ela tem tipo toda a energia eólica e hidráulica que ela quiser Mas está tudo eletrificado Não Ah é ful Não bro Ah ok Isto é para a gente Isto é aqui São uns um bocado esquisitos Ok Não sei o que é que aconteceu a primeira vez que eu fiz isto Ah está a ir ali contra os degraus Eu já não acredito Mas se calhar será mais fácil Aqui de qualquer maneira Ah não será suficiente Vamos esperar sair para ali Ok Uff Oh my god O que é que vai sempre enxámos? Não precisa ver nada isto Oh ok Ah vai ser mais rápido Isto é conveniente, tá? O que é que eu vim aqui fazer? O que é que eu vim aqui fazer? Hello? Ah, tem que ser uma forma de fazer a água segreda a cruz A cruz do ar? Não estou a perceber Nina Não estou mesmo a perceber Ah não estou a perceber Ai não estou a perceber Ai nós queremos chegar até aqui? O que é que eu vim aqui fazer então? O que não será? Ah, eu tenho de ir só outro Oh, perdão Pois, porque não dá para vir por aqui, eu só quero ir até ali Oh my god Já percebi Eu vou pensar que estava a ser mais simples do que eu pensava Me enganei E se calhar estou aqui muito longe da água Já sei o que é que vim aqui fazer Espera E depois como é que eu salto? Não, não, não Acho que está perfeito Não Ok, então Eu não sei Oh Oh my god I'm so dumb I'm so dumb Oh yes I'm just stupid, I'm so sorry guys Mas é mesmo por causa disso que este jogo é fixe Eu acho, cheguei aqui a pensar que isto era simples E nem foi simples nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira Um quarto de guarda Artifactos de um aniversário O que eles estavam procurando? Bem, eu nunca terminei um vídeo aqui numa tumba Penso eu Mas vai ser agora Espero que vocês tenham gostado deste episódio E vejo-vos na próxima E aí E aí E aí Tchau.